Aumenta o som do paredão Gera na loucura, todo mundo embasado Ela chega tirando a roupa, jogando a bunda Desce e remexe, tá perdendo a linha É pau, é noite toda, solpa, evita a gracinha Pai, pai, tira a roupa, pai, tira a roupa Pai, pai, tira a roupa, pai, tira a roupa Tira a roupa, tá pelado e bebejando a minha boca Tá pelado e bebejando a minha boca Eu tô na onda, descaqueado, vamos lá, papai Tira a roupa, pai, é pau a noite toda É pau a noite toda, é pau a noite toda Tira a roupa, solpa, é pau a noite toda Enrola! É pau a noite toda, é pau a noite toda Tira a roupa, tira a roupa, tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa, jogando a bunda Pula, desce e remexe, tá perdendo a linha É pau a noite toda, é só pra evita a gracinha Pai, pai, tira a roupa, pai, tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Pai, pai, tira a roupa, pai, tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa, sua louca Tá pelado e bebejando a minha boca Eu tô na onda, descaqueado, vamos lá, papai Tira a roupa, vamos lá! É pau a noite toda É pau a noite toda Bota no pijão Espeto do meu Vai Jairo Barreira Produção Aumento o paridão Aumento o som do paridão A sensação papai Machuca bebê Ihren Estou com as rolegras prontas Encontrar a janela Expreso-nambir And sota o jerial ros Mas campeã De ca trees Pρώ Flamengo Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Bota no swing, bota a ponta no piso E tudo isso, vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho que faz o quadradinho Vai devagarinho Vai devagarinho Sensação do paridão Vai, vai, vai Vai no sorrinho Paixão, meu filho Tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ative o GPS, barra de camara tuba Um domingão de sol Aquele calor, aquele calor, né? Cê sabe Tô com as colegas pronto pra fazer loucura Ative o GPS, barra de camara tuba Um domingão de sol O clima esquentou A loura e a morena vai botar aterrou Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Senta, senta, senta Chama no piseiro do papai Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho E faz o quadradinho Vai devagarinho Vai devagarinho Talvez no som do paridão É pra dançar aqui É pra dançar aqui Eu te chamei pra vim pra minha base O bagulho, o bagulho vai ser de verdade Vai devagarinho Vai devagarinho Vai devagarinho Tá tudo, tá tudo, bota com vontade Ai papai A vida se faz é a rádio Tropa do bruxo Só tem menino selvagem Foi de fontes e massagem Puta que eles gostam Que nós não tem piedade Vem! Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Ela gosta quando fica escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Hoje eu tô com a tropa do bruxo Sobe balançada Que só tem moleque astuto Ela gosta quando fica escuro Fode, fode, fode Coloca, coloca tudo Chama a novinha pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Mas gosta de playboy que tem vida de leite Vem pra tropa do bruxo Vem pra tropa do bruxo Vem pra trope do bruxo Vai ser de verdade Vai poder num modulagem Vem pra trope, vota, vota, vota Vem pra trope, fode A bruxa sem fazer a rádio No pato do bruxo Só tem menino selvagem Pode, fode, fode Mas gosta de massa Puta que eles gostam Que nós não tem piedade Eu tô com a topa do bruxo Sobe balançando aqui, só tem moleca chuto Ela gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Passa o cawhai Eu tô com a topa do bruxo Sobe balançando aqui, só tem moleca chuto Ela gosta quando fica escuro Fode, 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 coloca, coloca tudo Chama a novinha pra topa do bruxo Vem pra topa do bruxo Ela gosta de pegói que é vida de luxo Vem pra topa do bruxo Pra topa do bruxo, moradinha Tomei pra vir pra me adorar O bagulho, o bagulho vai ser de verdade O bagulho vai foder no mundo velho Pra tudo, pra tudo, bota, bota Ui, meu filho Eu fiz assim fazer a raiva O bagulho só tem menino seu pai O que for de fode, 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 massagem Tenta que eles gostam que nós não tem verdade Ah, ah E te somar pra vir pra minha base O bagulho O bagulho vai ser de verdade O bagulho Mas vai foder no mundo velho Tá tudo, tá tudo, bota, bota É batata do mundo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Pra minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só ir seguindo a marginal Passa o shopping, tá tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar, me deixa louca Tem café, mas prefiro já Que é pra relaxar, me deixa louca Eu acho que quando você fica louca Fica assanhada, fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível incomodar a porra toda Quem por mim pode continuar Quem por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então passa Segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Mas que invenção de outro patamar Eu faço coisas que eu não paria Eu não tenho história pra contar Quando eu tive, fiquei bem louco Tante a garrafa, tava bem pouco No chá, docinho, uísque e água de coco Após uma beija por seu corpo Você já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa E não é pra ir tomar café Eu gosto quando você fica louco Fica assanhada Fica toda solta Não faz gracinha pra tirar a roupa É bem possível incomodar a porra toda Quem por mim pode continuar Quem por mim não tem por que parar Se é o que você quer fazer, então passa Segue toda regra, deixa ela sem graça Eu não sei quem inventou a vodka Que gostinho de outro patamar Faço coisas que eu não faria Por causa da bloquésia Eu não teria Já sabe qual é Quando você vê o meu sinal Tá na hora de meter o pé Na minha casa E não é pra ir tomar café Você já sabe qual é É só em seguida marginal Passar o choque da tua fé Já tá em casa Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Que não é para ir tomar café Essa amada é o instante Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é Que não é para ir tomar café Que não é pra ir tomar café Você já sabe qual é E não é pra ir tomar café A sensação do paridão Machuca papai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso E diz aonde você for eu vou Meu bem quando chegar Vai ver vir nossas malas Que ser é mais que ter Uma vida cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes parada Vou lá preparo o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada São Paulo tá foda Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembrar das treta Na primeira gaveta Tem nossas fotos em todo canto do nosso planeta Desenho com a caneta Nós de hoje abril em meta Vermelha é só que você lhe toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta a vida sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada Na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem Machuca papai Não prometi que ia dar certo Mesmo assim você acreditou Me deu a mão, deu um sorriso e diz Aonde você for eu vou Meu bem, quando chegar Vai ver que nossas malas Que o ser é mais que ter Uma vida a cara Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada Na São Paulo tá fora Quando tu sai de casa eu fico sem dormir Preta, quando lembra das teta Na primeira gaveta Dei nossa sorte em todo canto do nosso planeta Devei com a caneta Dois rois na belimeta Vermelha sangue, você lhe toca E eu te rasgando a cidade Toda madrugada Na marcha lenta a vida Sempre acelerada Mas ela é mal bagunçada Não liga pra nada Pega a sua vida na vida e se quer subir Como eu vi nada quebrada Sorrindo por nada A melhor parte é para que nós não tem fim Às vezes a corda estressada Às vezes tá rara Vou lá preparo o chão só pra te ver sorrir Comprei uma áudio brindada Da São Paulo tá fora Quando tu sai de casa Sensação fica sem dormir Comprei uma áudio brindada Só no parredal papá Ela é mal bagunçada A sensação é papá Aumenta o qualidade Eu bebi, eu bebi, eu bebi Agora tu vai ter que aguentar, ninguém mandou me provocar Eu, eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meu story aí, fica olhando meus stories Eu vou beijar, eu vou sair, quer apostar, eu te esqueci Fica olhando meu story aí, fica olhando meus stories aí, bebê Eu sou do poridão, é o poridão Eu sou do poridão Tudo que eu tinha pra sofrer Eu bebei Tudo que eu tinha pra beber Eu tava quieto no meu canto Eu tava te considerando Agora tu vai ter que aguentar Ninguém mandou me provocar Eu vou beijar Eu vou sair no pé e apostar Eu te esqueci Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Tu quer apostar Eu te esqueci, bebê Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories Eu vou beijar Eu vou sair Quer apostar Eu te esqueci Uma dose de cachaça Bota no piso Eu vou beijar Eu vou sair Eu te esqueci Fica olhando meus stories Fica olhando meus stories E aí Eu me vou igual Tu, 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 tu Ai, eu vou sair É a sensação, papai Eu te esqueci Bota suí e vai Ela vem toda na tele Ela vem toda na tele Pulseira da Pandora Virando meia hora Dá caratas invejosas Veja lá em foto Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena Dá pane no meu sistema Agora só curta o circuito Até faz eu repensa O meu lema de sempre Com 9,99 da força de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo ou nada E o pior E lembra que tá tirando meu sono A razão pensa que não Mas o meu coração tá sujo Meu lema é zero apego Mas eu pedi no arrego Mas já só lembra dos beijos Gostinho de quero mais Ela chegou do jeito Me descontem o meu inteiro Com esse meu psicológico Coração do maluqueiro Rodo não tá mais ligeiro Pra provar que tá bem dado Permanecer sagar E só permanecer dinheiro É um coração otário Que se ilude meu é fácil E a mente do pé Pode tá cheio de piranha De opção de bololô Não sai da minha merda Me pergunta o que eu sou O que eu disse que se nada mudou Conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Odeira Escoada morena Que amando e manipula o coração Como é que serve A turinete pega A extravessura Que são tipo camassutas A mente não surta Odeira Odeira Coada bonita Que amando e manipula o coração Como é que serve A extravessura Que são tipo camassutas Se a mente não surta Botar no swing do papai Mas ela vem toda na frente Oceira da Pandora Tirando meia hora Da carada As invejosas Veja lá e fala Sabe que é gostosa E que em qualquer ângulo Fica maravilhosa Mas o problema É que essa morena Dá pano no meu sistema Coração curto Se coitou Até faz eu repensar O meu lema de ser O 99,99 Da posto de vagabundo Diz que não vai ser Só um sistema Que como ela é tudo Nada E o pior Que é do tudo E o lema Que tá tirando O meu sono Uma razão Pensa que não Mas o meu coração Tá sujo Eu lembro é zero pego Mas eu pedi no arrego Mas eu só lembra dos vejo Hoje me quero mais Ela chegou do jeito Me desconfigurou inteiro Nesse meu musicalório Coração do maloqueiro Rodonão tava ligeiro Pra provar que tá brindado Permanecer sagai Problema não é dinheiro É um coração otário Se o Luiz vê mais fácil Bota cheio de piranha De opção De bololô Ela não sai da minha mente Pergunta o que eu sou Quem conhece o maloqueiro Sabe que o pé rodou Rodei na corra da morena Que a mania manipula o coração A dor e não é de pé Pra estravesura Que são tipo camasutras Eu Rodei na corra da bandeira Que a mania manipula o coração Como é que está Pra estravesura Que são tipo camasutras Se a mente não solta Bota no sorriso Rodei na corra da bandeira Ela vem toda na peste Aumento só na parede Cê é mais e babá E doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é sem caú Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só botada com amor Comigo não tem perdão Muita tempo no caro Comigo não tem perdão Soca, soca, bota Tu quero importar Dois, soca, soca Pra chucar de um pincel Comigo não tem perdão Soca, bota É só botada com amor Comigo não tem perdão Soca, muita tempo no caro Comigo não tem perdão Soca, soca Me convidou pra sua casa Doida pra fazer amor Essa novinha tá querendo Vem que a noite é sem caú Comigo não tem perdão É só botada com amor Comigo não tem perdão É só botada com amor Soca, bota É só botada com amor Soca, bota Tem perdão O carro tá tão soca, soca Foda O carro tá tão soca, soca Só o carro doido Tá tão soca, soca Foda Os arroba a boca Tá tão soca, bota Tá dentro do carro Tá tão soca, bota Soca, soca Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão É para os velhos Bota pra torar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão Hoje vai ter encontro de paredão É a sensação É a sensação calor De manhã Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica Se para Na descidinha ela vai quicar Quica, 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 quica Se para Na descidinha ela vai quicar Quica, quica, quica Quica, quica, quica Se para Quica, bebê Vai Machuca Isso é uma banda Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão É para os velhos Bota pra torar Porque na sexta a festa é open bar Hoje vai ter encontro de paredão E a novinha vai descendo até o chão É para os velhos Bota pra torar Porque na sexta a festa é open bar Tá com a ideia Ali ela Rafaela Vamos todo mundo Vamos curtir a festa A banda é boa E não tem hora pra acabar É a sensação calor Dos homens invadir Se para Na descidinha ela vai quicar Na descidinha ela vai quicar Na descidinha sua irmã vai no chão Quica, 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 quica Sem parar A decidinha ela vai quitar Quica, 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 quica sem parar Ai Ai papai A galera grita, olha a patizinha vaqueira A galera grita, olha a patizinha vaqueira Ela mora numa família e na alta sociedade Cursa medicina lá na faculdade É cliente, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do rock Ela mora numa família e na alta sociedade Cursa medicina lá na faculdade É cliente, aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do rock Ai patizinha Pachuca, bebê Só toma ouro de paço, amor de cavalo bom Já pô, bota, fio, velão, eu parei do som Peça de vaqueira, ela senta na luz A galera grita, olha a patizinha vaqueira Peça de vaqueira A galera grita, olha a patizinha vaqueira Ela mora numa família e na alta sociedade Cursa medicina lá na faculdade Frequenta aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada do rock Ela mora numa família e na alta sociedade Cursa medicina lá na faculdade Frequenta aluga nobre, é filha de fazendeiro Ela se amarra na pegada Pegada do rock Aí Bota no sul Foi dentro da rock branca que o bagulho ficou doido Eu passei pro banco de trás Aí o clima ficou gostoso Teto solar aberto Vai esquentando a noja por cima de mim Vai no meu comando Bunda balançando Bunda balançando Bunda balançando Bunda balançando Bunda balançando Bunda balançando Balançando Bunda balançando Olha o som do paredão Nasce papai Foi dentro da rock branca que o bagulho ficou doido Eu passei pro banco de trás Aí eu clima ficou gostoso Teto solar aberto Vai esquentando a noja só pra dar por cima Com a bunda balançando Com a bunda balançando No meu comando Vai bunda balançando Bunda balançando E vai quicando 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 Não vem não Bota no suí Leva assim papai Aquela amiga A sensação papai Chicatrizou Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso ouvir Eu tô bem, bebê Os olhos não escondem De ninguém foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta Por que, bebê? Aquela nega Como é que vai pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, tento Mas eu saio da minha cabeça Vira o gravação Como é que vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aí É o DJ Gravações E Emanuel Machuca Vai Cicatriz Mas tá doendo Por dentro Você não aliviou Posso fingir Que eu tô bem Mas os meus olhos Ah Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela É melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar Outra substituta Por que Aquela nega Ah Ah Me diz como é que vai pra esquecer Aquela nega Ah Eu tento, tento, tento Mas eu saio da minha cabeça Vamos chover E o moleque vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Com certeza A sensação Ah Com certeza Meu amor Se eu te perder É pra te encruzar Essa noite Encontro lá em Salvador No Carnaval Quando você voar Se for passeio Acho que demorou Minha nave voa Por tanto lugar Meu coração É meio aeroporto Pra viajar Tem que passar por lá A pilota Só sendo teu piloto Caprichoso Cuida doze Amoroso Um bom moço Estudioso Atenciou Corajoso Um companheiro Verdadeiro Um escudeiro Sem receio Se precisa Perigoso Faz almoço Serve a mesa E beijar teu corpo todo É cerveja Depois beijar de novo Papaguinha Cê no teu corpo Jogando teu jogo Ai Eu te perdi É pra te encontrar Que sabe Eu te encontro lá em Salvador No Carnaval Quando você for lá Se for passeio Acho que demorou Minha nave voa Por tanto lugar Seu coração É meio aeroporto Pra viajar Tu tem que passar por lá Seu coração é meio aeroporto Pra viajar Tem que posar, né? Ah, com certeza, né? Ai Só quer sexo comigo, bebê Oh, cheio Tô na tarra Alô Não precisa falar Quem é que tá falando Conheço de longe Essa voz embriagada Vigila localização De madrugada Tu quer minha boquinha Na tua boquinha É o meu corpinho Em cima da tua cama É me usar de novo Igual tu faz Todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Sem compromisso Só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Sem compromisso Barreira pra dançar Bora, pedigão Alô Não precisa falar Quem é que tá falando Conheço de longe Essa voz embriagada Vigila localização De madrugada Tu quer minha boquinha Na tua boquinha Quer o meu corpinho Em cima da tua cama Vai me usar de novo Igual tu faz Todo fim de semana Tu só quer sexo comigo Tu só quer sexo comigo Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Sem compromisso Eu sou Ai, 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 ai Eu foi certo Eu também quero um lábizinho Ai, bebê Eu só quer se Eu sou Eu só quero sexo comigo, deu o que foi certo Eu também quero lábios e sem compromisso Eu só quero sexo comigo, deu o que foi certo Tá me ligando de novo, querendo que não terminou Aqui pra você, hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara, só quebro uma vez Se lembra que no começo eu te avisei O bicho sem moral pra mim é isso Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, mulher Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Queima todo me deixar Mais um sucesso nosso Tá me ligando de novo, querendo que não terminou Aqui pra você, hoje a fila anda, bebê Quando eu quebro a cara, só quebro uma vez Se lembra que no começo eu te avisei O bicho sem moral pra mim é isso Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, vai dormir, vai dormir Vai dormir, mulher Eu não tô nem aí, voltei pro rolê Eu vou curtir, vou beber, vou beijar Vai dormir, para de perturbar Vai dormir, para de perturbar Tô nem aí, voltei pro rolê Vai dormir, para de perturbar Vai dormir Mandou que mandou tu me deixar Vai dormir, para de perturbar Oh, oh, oh Sensação, baby Vai dormir Ai, papai Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Só pelo lagar e o coração doendo Lágrimas caindo e o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Eu vou beber Tomar cachaça, meu pai Lembrando de você Puxa no sax do papai É vinho em sax Bota sentimento, bebê A sensação Tô beijando outra boca, lembrando da sua Agora toda noite fico pela rua Procurando um novo amor Sofre do lagar e o coração doendo Lágrimas caindo e o copo enchendo Olha, respeita o sofrimento Hoje eu vou beber Hoje eu vou beber Eu vou beber Lembrando de você Hoje eu vou beber Ai meu Deus Olha, lembrando de você Eu vou beber Eu vou beber Se você não me disser a verdade Não tem como eu ajudar minha metade Se tem outro em meu lugar Se você quer colocar E deixa o link pra viver Então prometo que será O coração vai cicatrizar Em meia hora sei que vou Será medo de me machucar Só quero que você seja feliz Ó, ó, ó Sem mim Quando deu saudade vou dormir Ó, ó, ó Sem mim Quando perceber que eu não tô Não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Ó, ó, ó Com você a sensação Se tem outro em meu lugar Que você quer colocar Me deixo livre pra viver Não prometo te esperar O coração vai cicatrizar E a hora eu sei que vou me esquecer Será medo de me machucar Já tenho meu perdão Vai esperando o quê? Só quero que você seja feliz Oh, oh, sem mim Quando der saudade vou dormir Oh, oh, sem mim Quando perceber que eu não tô E não vai achar um novo amor Tem que aceitar que é assim Com você e mim Só quero que você seja feliz Com você e mim E com você e mim Quando perceber que eu não tô Não vai achar um novo amor E aceitar que é assim Com você e mim Com você e mim Com você e mim Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto